Olá vocês, estamos juntos com mais um BB Face, bloco black para o Facebook, para as redes sociais, que a gente de breve vai começar a jogar eles também no Instagram, no IGTV, que o IGTV pode ter até 10 minutos, se não me engano, 9 minutos, tem uns que pode ter até 1 hora, então a gente vai começar a jogar aí os blocos para você curtir no IGTV, curtir aí, né, quando você estiver no busão, principalmente. Chicão aqui presente, mais um vez, oi! Oi, salve! Tá aí, tá aí, aí, mudamos, então vamos juntos, então, aqui no BB Face, segue a gente, arroba vbmix, arroba gchocolate nas redes sociais. Música E aí 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 E aí